O NEM significa literalmente força mental e é uma técnica que permite um ser vivo usar e manipular seu próprio fluxo de energia vital conhecida como aura. Existem seis tipos de auras e todos os indivíduos nascem com algum desses seis tipos. É como uma impressão digital no seu nascimento que não pode ser mais alterada. E com o NEM é possível adquirir uma gama, uma variedade de enormes poderes ou mesmo peculiaridades. O que faz com que esse tipo de poder se torne extremamente perigoso e seja até mesmo mantido como uma espécie de segredo e longe das pessoas comuns que vivem nas sociedades. Afim de se manter o equilíbrio existente. A associação dos caçadores reconhece todos os perigos do uso do NEM. Razão pela qual ela faz questão de manter esse sigilo sobre a existência do uso desta técnica. Apenas revelando ela para hunters que acabam sendo licenciados. Tendo também algumas exceções como organizações a parte da associação dos caçadores que também conhecem e fazem o uso do NEM. Como a família Zoldik ou a Genei Hildan, a Trupe Fantasma ou até mesmo a escola Shigen Ryu. E a associação faz o que pode para manter a sociedade longe do conhecimento destes poderes. Mas o que muitos caçadores licenciados também não sabem é que a associação dos caçadores mantém um outro poder em segredo deles próprios. Somente Isaac Netero, o ex-presidente da associação conhece a história por trás da habilidade proibida. Chamada On, que foi banido e é superior em todos os aspectos ao NEM. Quer saber mais sobre a habilidade proibida existente no mundo dos caçadores? O oposto do NEM? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês como vocês. Então eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje eu estou trazendo um vídeo de Hunter. Hunter trazendo a habilidade proibida, esquecida. Tão esquecida que mesmo alguns fãs conhecem essa habilidade. Mas ela é muito poderosa. Ela ganha em todos os aspectos do NEM. Exatamente, supera em tudo. E eu queria trazer algumas conexões desse poder misterioso, esquecido, proibido e trancado com as restrições do GOM adulto. Tem muita coisa legal e assiste até o fim. Mas se você é novo aqui no canal, aproveita pra se inscrever. Escrita uma galáctica, o dispara o like pra dar uma fortalecida. E agora com vocês, todos os segredos do On. On é uma habilidade reversa e contrária ao NEM. Proibida e esquecida. Enquanto o NEM pode ser traduzido como força mental, On pode ser traduzido pura e simplesmente como malícia. Eu tenho certeza que você agora deve ter se lembrado de Netera em seus momentos finais. Dizendo a Meruem para nunca subestimar o potencial da humanidade para a malícia. Esta foi a primeira vez que o rei sentiu medo. O On não aparece na história canônica. Mas em um filme da série de Hunter x Hunter chamado Last Mission. E a história desse filme acontece no início do Arco Quimera. Um pouquinho antes dos nossos heróis irem pra NGL. Na história desse filme, somos levados algumas décadas atrás em um flashback. Quando o presidente da Associação dos Caçadores, Isaac Netero, derrota um poderoso inimigo conhecido como Jedi. E voltando aos dias atuais, Gon e Kirua fazem uma pequena pausa na sua expedição junto de Kaito. Para apoiar seu amigo Zushi, agora um mestre de andar lá na Torre Celestial. E que vai participar de um torneio na arena. E pouco antes do início desse torneio, Gon e Kirua visitaram Netero. E nesse ponto as coisas desandam. A arena foi tomada por homens encapuzados. Entre eles, Netero reconhece o líder como uma reencarnação do próprio Jedi. E é revelado que Jedi já foi um amigo de Netero. E líder da Shadow, o esquadrão de operações escuras da Associação dos Caçadores. Que foi destruído pelo próprio presidente. Depois que eles começaram a utilizar o On. Um poder amaldiçoado que é o oposto do Nen. E é alimentado pelo puro ódio e desejo de vingança do usuário. O objetivo de Jedi e seus companheiros é forçar a Associação dos Caçadores. A divulgarem o Repórter Negro. Um registro dos crimes contra os descendentes da Shadow para o público. Os descendentes da organização Shadow se estabeleceram pacificamente em uma vila. Depois que a organização foi completamente destruída por Netero. Mas algum tempo depois acabaram sendo caçados pelo próprio governo. E presos. Fizeram de tudo para apagar os registros da Shadow da história. Netero e Jedi eram amigos no passado. E um cara ou coroa decidiram que Netero lideraria a cabeça da Associação dos Caçadores. Enquanto Jedi lideraria a cauda. Ou seja, Jedi acabou ficando encarregado de todo o trabalho sujo e sombrio que a Associação dos Caçadores tinha que fazer. Mas depois de ver tantas adversidades na terra por causa de caçadores. Jedi foi consumido por seu ódio pelos Hunters e acreditava fortemente que todos os caçadores eram maus. Desse ódio nasceu o On que só aumentou mais e mais quando Netero matou todos os seus companheiros no passado para apagar a história e esse perigo. O ódio de Jedi era tanto que ele conseguiu reencarnar. E basicamente aqui entramos em pontos interessantes. Jedi não consegue utilizar o Nen. Mas com seu On ele usou algo muito parecido com o Nen Post Mortem. Ou melhor dizendo, o On Post Mortem para reencarnar. A explicação para o On ou a Aura de Pura Malícia é que esse poder é o oposto do Nen. Em vez de utilizar a sua energia vital, a Aura do On é derivada do ódio e pode ser considerada uma energia mortal. On concede uma força imensa com cada usuário, sendo capaz de utilizar habilidades semelhantes ao Nen com 100% de eficiência. Ao contrário do Nen, essa Aura é considerada a mais forte das duas e não tem categorias. Ou seja, aquele que domina o On tem a habilidade de um aprimorador, de um transmutador, de um conjurador, de um emissor, um manipulador e claro um especialista. Todas elas com 100% de uso. Pode ser usado depois de entrar em contato com o Sangue de Jedi e assim ele faz seus seguidores. Ou fazer um contrato para obter o On. E o interessante é que o uso do On matará seu usuário depois que ele quebrar o seu contrato ou falhar em terminá-lo. O interessante é que o Kanji utilizado para On é o mesmo sobreposto em Gon e Kirua na primeira vez que eles sentiram a Aura de Nefer Pito na história canônica. Jedi, por exemplo, utilizou um golpe que se chamava Hakshasa, o Rancor dos Sem Demônios. Basicamente é o oposto ao Bodhisattva de Netero. Agora aqui entra a parte interessante. Netero acaba preso nesse filme sobrando para os nossos heróis salvarem o dia. E percebendo que seus poderes de Enem não eram fortes o suficiente para lidar com Jedi e salvar os seus amigos. Gon se permitiu ser infectado pelo Sangue de Jedi e abraçou o On para continuar lutando contra ele. Mas após a derrota de Jedi, que acaba duelando com Netero, que muito inteligente, em vez de alimentar o ódio de Jedi, fez justamente o oposto. Gon que deveria morrer pelo On purifica esse poder em seu corpo com seu próprio Nen. O On no final do filme acabou selado e desaparecendo para sempre. Mas voltando à história canônica, percebam que todo esse conceito do On, que veio antes do On adulto, acabou aparecendo também naquela aura estranha que ele acaba emanando durante toda a sua transformação. E também quando acaba curado por Nanika. Como eu disse anteriormente, malícia pode ser exibida no Nen também. Basta olhar para Irume, Hisoka, Pitou, que tem uma aura extremamente aterradora, mas não necessariamente é um poder tirado do ódio puro. Mas então qual é a diferença entre o Nen e o On? Eles são os dois lados da força, mas ambos ainda são a força. Nem significa força da mente, então pode ser que qualquer um dos lados funcione da mesma forma. O Neter até chegou a dizer que Jed e ele não tem muita diferença apenas no lado que eles escolheram. Poderia Gon nunca ter usado Nen contra Pitou e sim despertado o puro On, a malícia que é alimentado por ódio e vingança? O Gon abandonou tudo desde que Pitou revelou que Kaitou estava morto e não poderia ser revivido. Ele convocou essa malícia, esse ódio, essa raiva para abadurecer e matar Pitou. Assim como o Jed fez no passado quando viu toda a podridão do mundo. Uma curiosidade é que a aura do Gon adulto durante toda esta transformação acaba sendo uma combinação de cores interessantes, amarelo, laranja e preto. E curiosamente é exatamente a mesma cor da sua aura e dos seus olhos quando ele lutou contra o Jed e estava de posse do On. E uma coisa é certa, o On não faz parte da história principal, mas as restrições que Gon utilizou não chega nem perto de outras que já vimos ou presenciamos. A única coisa parecida já mostrada é o poder alimentado puramente pela malícia e pelo ódio. Nisso, Jed e Gon são parecidos. Se o On vai ser utilizado de forma pura na série principal, eu sinceramente duvido muito. É um poder que permite acessar os seis caminhos a 100% e é deveras perigoso para a trama, mas é inegável que muitas coisas se conectam quando olhamos para Gon adulto. Ainda mais quando pegamos estas frases importantes desta perigosa jornada que Gon caminhou, dizendo que ele não temia a morte, ele só temia que a sua raiva desaparecesse. E se você quer conhecer alguém, descubra o que o deixa com raiva, mas esteja preparado para presenciar um poder colossal. Daqueles que fazem reis sentirem medo, afinal nunca subestimem o potencial da humanidade para a malícia. E esse é o poder puro da malícia que acessa 100% das seis categorias do NEM. O On é deveras perigoso. Eu acho muito legal que apesar de não fazer parte da história principal, veio antes do Gon adulto e muitas coisas se conectam deixando esta dúvida no ar. Afinal, as restrições que o Gon fez foram muito poderosas e o NEM até mesmo disse que o que ele fez é pior do que a morte. Então fica esta dúvida no ar. Togashi pode utilizar o conceito do On mais para frente ou não? Eu acho esse poder interessantíssimo. A aura do Gon na transformação é muito parecida com a aura do GED. Malícia já existe na história com as falas do próprio Deterro ou mesmo o NEM utilizando essa coisa realmente da malícia com a combinação. O ING mostra um pouco para nós quando explica sobre o NEM. Quando ele usa o REM, aquela aura branca e tranquila. E quando ele realmente coloca a malícia e a aura se transforma em uma coisa negra, roxa. Que realmente faz as pessoas temerem. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quebre um pouco a cabeça aí com teorias. Se você gostou, deixa um like para você ver. Faz um resumo e deixa aqui embaixo também nos comentários para eu dar uma lenda. Porque eu adoro ver o que vocês pensam sobre essas ideias fora do mundo canônico de Hunter x Hunter. Galera, muito obrigado por ter assistido. Também não se esqueçam de se inscrever aí no canal secundário de cortes oficial. O link está aí na descrição. Lá tem pequenos cortes dos vídeos postados aqui. Mas que facilitam muito o entendimento e as respostas que você busca mais rapidamente. Então é isso. Valeu por assistirem. Até os próximos e fui.